Em Luiz Alves, aqui no Vale do Itajaí, funcionários chegaram para trabalhar ontem de manhã no canteiro de obras e encontraram três carros abandonados e já com muitas peças removidas. A Polícia Civil foi avisada e vai investigar o caso. Dá uma olhada aí no áudio que o pessoal mandou assim que encontrou os carros lá. Bom dia, pessoal. Isso aí é na entrada de Luiz Alves, canteiro de obra nosso. Ali, cheguei muito cedo para trabalhar, estava, ó, tem três carros aí que foram roubados, depenados, aí tiraram as peças de motor, pneu, rádio, bateria, furaram o tanque em cima, nem tiraram a boia, cortaram o tanque em cima e secaram. Aí fomos, só fomos lá e isolaram a área e tínhamos que sair. Tá muito molhado, não vai ter serviço para nós. Mas fomos lá, só dá uma olhada lá o que aconteceu. E aquele Corsa cinza ali, aquele prata que tá ali, que era de um pedreiro, porque tá cheio de ferramenta lá. As ferramentas os vagabundos não queriam. É, tu vê, né? Tu vê que são carros simples, carros usados para trabalho, mas carros que são, que tem demanda de peça grande no mercado, né? Talvez se tivesse dado tempo ou não tivesse chovido no final de semana, o pessoal teria rapado muito mais esses carros aí. A polícia tá no caso agora, vai investigar, vai ver de quem que são esses carros, se tem placa, se tem registro de furto, né? E deve devolver essas carcaças aí aos proprietários. A obra que me parece ali deve ser a obra da BR-470, né? Com certeza é a obra da BR-470 na região de Luiz Alves. Com certeza é a obra da BR-470 na região de Luiz Alves.